Oi gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vim trazer para vocês esse gorrinho de chaveiro. É uma linda opção para você dar de lembrancinha para suas clientes. Nesse friozinho a gente está fazendo peças de frio, que nem gorro, cachecol, meia de lã. Então, eu vim trazer essa opção aqui de lembrancinha, para a gente estar dando para os nossos clientes. E para confeccionar ele, nós vamos precisar de agulha 3,5 milímetros. Vou focar aqui. 3,5 milímetros. Tesoura para remate. Esses bichinhos aqui, ó. Essas argolinhas de chaveiro, que eu não sei como que chamam, mas eu falo que é de chaveiro. Tá bom? Lã. Sobras mesmo, gente. Sobrinhas que a gente sempre faz e dá sobras, né? Tá bom, ó. Muito fácil. Então, é isso. Vamos lá para a nossa videoaula. Ó, gente. Deixa um pedacinho aqui, que é para a gente finalizar no final. Vamos subir aqui, ó. Oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos fechar aqui, ó. Na primeira correntinha. Pega certo aqui, para ela não ficar dobrando, tá? Não ficar entortando. Vamos subir uma, duas correntinhas. Aqui vale nosso meio ponto alto e para cada correntinha agora, nós vamos fazer meio ponto alto. Aliás, já temos dois, né? Três, quatro. Nós vamos fazer assim até chegar lá no final, tá bom? Ó. Cheguei aqui no final, nós vamos fechar na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Ele já vai virando, ó. Já vai virando um gorrinho. Sobe duas correntinhas. Já fez uma, né? Já fez uma, né? Que é com ponto baixíssimo. Ó. Uma, duas. Vem aqui, ó. Cada ponto. Vamos fazer um ponto. Sem aumento nenhum. Tá bom? Pegando aqui, ó. Só essa laçadinha aqui, ó. De trás. Tá vendo? Ela já vai virando. Sozinho. É muito simples. Tá vendo, gente? Vou completar aqui. Fazer meu último. Ó. Vem aqui na segunda correntinha, fecha com ponto baixíssimo. Tá vendo? Vamos subir mais uma, duas correntinhas. Vamos fazer a mesma coisa. Ó. Vou fazer essa carreirinha aqui, gente. Tá vendo? E mais uma. São quatro carreirinhas dessa. Vou fazer a minha e retorno com vocês no final. Ó, gente. Cheguei aqui no final. Agora, a gente vai fazer... É... Só a bordinha dele. Nós vamos fazer com ponto altos... É caranguejo que fala, né? Ponto caranguejo. Voltando. Não vou fazer nem ponto alto. É ponto caranguejo, ó. Você pega aqui onde você terminou. Vai voltar um ponto, um meio ponto. Vai puxar, ó. E fechar. Vendo? Volta aqui no próximo. Puxou. Tá com duas laçadinhas. E fechou. Ponto caranguejo, que é voltando. Vem aqui na próxima. Ó. Fazer só a nossa bordinha. Pra dar um charmezinho nele. Ó. Vendo? Ele vai ficando invertido. Ó. E não tem segredo também, não. Pra cada espacinho aqui, ó. Você vai fazendo um ponto caranguejo. Tá? Ó. A gente cheguei aqui no final. Você vai vir aqui, ó. No primeiro que fizemos. Introduz a agulha. Puxa. Dá uma correntinha. E pode arrematar. Tá? Depois só pôr pra trás. Já tá ficando assim, ó. Nosso gorrinho. De chaveirinho. Você puxa aqui esse fio. Aí, esse fio aqui, ó. Você vai passando aqui, tipo, costurando. Tá? Aqui. Aqui. Vai puxando. Pra unir. E agora a gente vai fazer o nosso, ó. Que a gente põe pra dentro também, pra arrematar. Foi só arrematar. Agora, deixa aqui. Vamos fazer o nosso pompomzinho. Você vai pegar aqui só os seus dois dedos, ó. É o tradicional mesmo. Vai dar umas cinco voltas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Corta. Você prende aqui pra não soltar. Vem aqui, ó. Dá uma laçada. Segura. Dá outra laçada antes de fechar. Puxa com tudo. Tá preso. Dá mais uma laçadinha aqui. Segura. Só cortar. Corta tudo. Fica assim, ó. Só dar uma ajeitadinha agora. Fazer grandão não, né, gente? Porque chaveirinho. Vai ficar delicadinho. Ó. Vai ajeitadinha. Vai ajeitadinha. Você vai ajeitadinha. Vou vir aqui agora, por dentro. Não repare o barulho, que o meu filho tá aqui destruindo a casa. Só puxar um fio. Puxou um. Agora puxa o outro vinho aqui do outro lado. Só amarrar. Tô amarrando no novo fio errado. Tô amarrando no novo fio da borda. Esse aqui. Tiago, eu sei. Tô amarrando no novo fio. Tô amarrando no novo fio. Tô amarrando no novo fio. Ajeitando o nosso gorrinho de chaveirinho. Tá vendo? Só colocar um negocinho aqui agora. Ó, gente, já coloquei aqui, ó, o meu, tá vendo? Que bonitinho pra você dar de lembrancinho pros seus clientes nesse friozinho, né? Pra quem for fazer covo, cachecol, é uma ótima lembrancinha. Tá vendo? Simples, fácil de fazer, charmezinho, tá vendo? Então, é isso, gente. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder as notificações, tá bom? Se vocês estiverem gostando das aulas, deixa aí nos comentários. Deixa aí o que vocês querem ver aqui nas próximas aulas, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aí que eu terei o prazer de tirar de vocês as dúvidas. E se reproduzirem as peças aqui do canal, me marca lá no Instagram que eu vou repostar a postagem de vocês. Terei o prazer de fazer isso, tá? Então, é isso, gente. Fica com Deus e até a próxima.